Filma tudo! Fala! Fala! Não perco! Fala! 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 Então tá! Chama a Mara aí! Chama a Mara! Fala! 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 Fala, Fala! 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 O que é isso? É que... Há! 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 Fácil! 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 Oh! Carte a foto! Carte a marca! Ó lá! Carte a marca! Carte a foto! Carte a foto! Música Nós vamos ganhar uns 300 reais que o dia eu tenho Vai ter que render, ué é o 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